Fazer a música aqui pro nosso churrasco Fechou Combinado? Foi o aniversário desse programa Porreta Porreta? Lá o que a leite é o vivo no Legendários! Se correr, o bicho pega Se ficar, o bicho come Desculpa, meu bem, não gosto de garoto Eu gosto é de homem Se correr, o bicho pega Se ficar, o bicho come Desculpa, meu bem, não gosto de garoto Eu gosto é de homem Presta atenção, ouça o que eu digo Mulher insatisfeita é o perigo Eu quero tudo que me dá prazer Tá na hora de você aprender Pega de jeito ou não pega Ou faz direito ou não faz Não sabe brincar, não brinca Feijão com arroz, não me satisfaz Pega, não jeito ou não pega Ou faz direito ou não faz Não sabe brincar, não brinca Feijão com arroz, eu não quero mais Pega de jeito Ou não pega Pega de jeito ou não pega Se correr, o bicho pega Se ficar, o bicho come Desculpa, meu bem, não gosto de garoto Eu gosto é de homem Se correr, o bicho pega Se ficar, o bicho come Desculpa, meu bem, não gosto de garoto Eu gosto é de homem Presta atenção, ouça o que eu digo Mulher insatisfeita é o perigo Eu gosto de tudo que me dá prazer Tá na hora de você aprender Me pega de jeito ou não pega Ou faz direito ou não faz Não sabe brincar, não brinca Feijão com arroz, eu não quero mais Me pega de jeito ou não pega Ou faz direito ou não faz Não sabe brincar, não brinca Feijão com arroz, eu não quero mais Me pega de jeito ou não pega Me pega de jeito ou não pega Olha no meu olho, beija minha boca Chega, mas me deixa louca Enquanto começar, não para cá Mulher igual a mim é joia rara Tá louco, hein? Paixão é tão importante quanto o amor Eu não sei se você sabia Eu pego junto, pego firme Te encho de prazer e realizo suas fantasias Yeah! Preste atenção, ouça o que eu digo Mulher insatisfeita é um perigo Mas eu tome pra te dar prazer Tá na hora de você aprender Te pego de jeito sem pressa Faço gostoso demais Você vai ficar perdida, desnorteada, querendo mais Te pego de jeito sem pressa Te pego de jeito sem pressa Faço gostoso demais Você vai ficar perdida, desnorteada, querendo mais Te pego de jeito Oh, não pega Te pego de jeito Oh, não pega Eu te pego de jeito Oh, não pega Eu te pego de jeito, te pego de jeito Oh, não pega Tá louco? Claudinha Leite, Hinaldo e Vanessa Ao vivo no Legendários Que demais, cara Que sensacional Isso aqui é um programa especial de aniversário Eu gostava de falar Para os nossos colegas, nossos amigos Para a Vanessa, que é arrebentada Eu vi vocês juntos, cara Posso falar, vocês são muito bons A gente desliza, Vanessa A gente desliza em tudo no palco A gente patina, a gente faz várias coisas A gente é muito legal Você tá falando em redes sociais? A gente tem um menino aqui que a gente...